Que é a de nada, cara, recebeu a caridade, recebeu a chato e, na verdade, na verdade, na verdade, que é a culpa de essa palhinha, da Folia de Reis, é uma tradição tão bonita aqui no Brasil, na Bahia, e eles vieram lá de novo, assim, com a grande mara, aqui. E a corrigida, a nova vez atrás E quando ele vai entrar, o que mais o que a louvai A manchão de sébastia, a vida de Deus é o amazão A manchão de sébastia, a vida de Deus é o amazão A manchão de sébastia, a nova de Deus é o amazão A manchão de sébastia, a vida de Deus é o amazão A manchão de sébastia, a vida de Deus é o amazão A luta perdida, com a chão Sebastião, agradece por toda a vida Com a chão Sebastião, agradece por toda a vida Como na glória de vida, com o roteiro que o céu já tá Se te fortalece, com a chão Sebastião, agradece por toda a vida Com a chão Sebastião, agradece por toda a vida Quero corte seu cabelo, vou traver minha pior Não chora não, moreninha, que amanhã vou te buscar Oh, moreninha Oh, moreninha, o céu é o prazer contar Oi, moreninha, tem outro cabra de falar Oh, moreninha, vou embora, desveteu que eu vou chorar Não chora não, moreninha, que amanhã vou te buscar Oh, moreninha Oh, moreninha, o céu é o prazer contar